300 contratos de tráfego pago. É esse o valor e o número que eu, irmão do tráfego, já fechei em contratos recorrentes dentro da minha operação da F3 Company, minha assessoria de marketing. O que eu aprendi com isso? Foram mais ou menos 3 anos de trajetória pra mim conseguir fechar 300 contratos. Vamos pegar aí uma média de 100 contratos por ano. Só que, claro, no primeiro ano muito menos que isso, no segundo um pouco mais e no terceiro mais ainda. Por quê? Porque eu aprendi como esse jogo realmente funciona. Pra quem não me conhece, me chamo Leonardo Fernandes, mais conhecido como Irmão do Tráfego. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Já vai deixando teu like, se inscrevendo no canal. Se você já é seguidor aqui do canal, já acompanha meus vídeos, deixa teu comentário e me conta aqui qual foi o vídeo que mais te chamou a atenção. Ó, eu quero fazer um alinhamento com vocês, tá? Esses vídeos que eu trago no canal são sem cortes, são realmente a pura verdade, a pura realidade. Eu me esforço muito pra minha rotina continuar trazendo vídeos, na minha rotina continuar trazendo vídeos relevantes pra vocês, tá? E o que é a minha ideia? Minha ideia é fazer esse canal crescer, pra que esse canal monetize, pra esse canal traga visibilidade, pra esse canal virar de fato uma empresa que ajude outras pessoas e outros profissionais, assim como você, tá? Hoje eu tenho uma assessoria de marketing de um lado, eu tenho uma empresa de educação do outro lado, eu sou investidor de outros negócios e eu tô aqui cedendo meu tempo pra ajudar você com a mais verdadeira, o mais verdadeiro campo de batalha do mercado de tráfego. Então vamos lá. O que eu, irmão, aprendi fechando 300 contratos, né? É claro que no começo foi muito difícil pra mim, né? Lá atrás, em 2019, quando eu comecei, eu não fechei os meus primeiros 100 contratos no primeiro ano, é claro que não, né? Então no ano de 2019 eu fechei 3 contratos de tráfego, todos eles vieram através, o primeiro de network e os outros dois vieram através de indicação desse primeiro pilar. Por isso que o primeiro cliente é extremamente importante. O primeiro cliente não é pra você ganhar dinheiro, o primeiro cliente é pra você construir um case de sucesso pra ele te indicar pros próximos 2, 3 clientes que você vai ter. Então no primeiro ano do Hermano, foi justamente o quê? Eu fechar 3, 4 contratos de tráfego pago. Se eu não me engano foram 3, uma academia, uma loja de suplemento e um delivery de marmita fit, tá? Foram os 3 clientes que eu fechei de tráfego pago. No ano 2, que foi em 2020, buf, pandemia, tá? E a pandemia eu virei a chave. Sabe qual que é o segredo pra você fechar mais contratos na sua agência, na sua operação, se você é gestor de tráfego, autônomo? Cara, o grande segredo é você gerar movimento. E eu quero que você anote uma frase lá na parede da tua casa, no teu quarto. Comenta aqui embaixo. Eu quero que você repita essa frase comigo. O movimento gera o resultado. O movimento gera resultado. O resultado que eu não tenho é pelo movimento que eu não gero. Então são até duas frases se for parabenizar. O movimento gera resultado. E o resultado que eu não tenho é pelo movimento que eu não gero. Então vamos lá. Em 2020, no ano 2, eu fechei aproximadamente uns 55 contratos somente através do meu Instagram. Por quê? Porque veio a pandemia, veio o boom da pandemia. E eu aprendi que pra você fechar mais contratos, você precisa gerar mais movimento. E o que o Hermano fez? Gerou mais movimento lá no meu perfil do Instagram. Então eu lembro como se fosse hoje eu lá, gerando movimento, gerando movimento, gerando movimento. O que eu fazia? Cara, 10 caixinhas de perguntas por dia. Postava Reels, postava dúvida técnica, postava subtráfego para delivery. Na época da pandemia, buf, o delivery explodiu. Então eu impactei muito os deliveries. Eu investia em tráfego pago, nem que fosse 50 reais, vai lá, a cada 15 dias. Mas eu colocava 6 reais por dia lá no meu gerenciador de anúncios. Eu sempre gerei movimento. Então no ano 2 eu fechei aproximadamente 55 contratos, mais no mercado de delivery devido à pandemia. Já no ano 3 eu comecei a o quê? Eu comecei a observar os múltiplos canais para me gerar esses contratos. E aí vem um dos maiores aprendizados também, gestor de tráfego, dono de agência. Você deve priorizar alguns canais para conseguir contratos de tráfego. Porém, você precisa olhar quais canais vão te trazer maior rentabilidade. Por exemplo, eu, irmão, comecei a identificar o que eu faria para sair de 50 a 60 contratos para 100 contratos no ano. Eu comecei a identificar quais eram os canais que o meu cliente estava e como que eu ia fazer para, através desse canal, trazer ele para o meu funil de vendas, para a minha base. E aí eu comecei a olhar aqui para o YouTube, aí eu comecei a olhar para o tráfego no Instagram, aí eu comecei a olhar para um plano de indicação, aí eu comecei a olhar que quanto maior eu fosse no digital, mais resultado eu ia ter. E olha que eu não sou tão grande, tá? E eu sei reconhecer isso, mas eu consegui ter muito resultado porque eu comecei a identificar os canais que geram resultado para mim. Então, fruto desses 300 contratos que eu já fechei na minha trajetória, isso eu estou falando one-on-one, eu sentando na frente do cliente, apresentando a proposta e fechando. Então, esses 300 contratos são fruto de identificação dos canais que fazem sentido para trazer o volume de clientes que eu quero. Então, você aí que está vendo esse vídeo hoje, por exemplo, você precisa identificar aonde que você vai atuar para conseguir atrair o teu cliente ideal e conseguir fechar mais contratos. Quer saber uma outra virada de chave que eu aprendi fechando esses 300 contratos? Eu aprendi que toda a parceria, ela começa com confiança. E para você ter com confiança para conseguir clientes para a sua agência, para a sua operação, você precisa criar relacionamentos. E se você não é um ser relacionável, não é um gestor de tráfego relacionável, ô, irmão, mas você está falando de relacionamento, achei que você ia falar de tráfego pago. Cara, negócios se constrói com relacionamento, relacionamento gera confiança, confiança gera dinheiro, venda, resultado, troca monetária, entendeu? Então, o que mais trouxe resultado nessa trajetória para mim sair de 55 para 100 contratos e chegar à marca de 300? Cara, foi eu cultivar bons relacionamentos e construir relacionamentos de alto valor. Isso é algo que você, gestor de tráfego, precisa entender. Precisa aprender a construir relacionamento de alto valor. Quer ganhar dinheiro nesse mercado? No vídeo anterior eu falei sobre como ganhar dinheiro nesse mercado. Você precisa vender, comunicação. Porém, relacionamento é importantíssimo. Eu não conseguiria ter fechado 300 contratos se eu não aprendesse a criar relacionamento. E os meus vendedores aqui também. Bem, eu costumo dizer o seguinte, antes de comprar a sua empresa, o cliente vai comprar você ou o seu vendedor, se você tem um vendedor. Então, o teu vendedor, ele precisa criar um relacionamento e um rapport e ele precisa, cara, ser comprado pelo cliente, literalmente. Gente, eu canso de ouvir aqui, poxa, eu entrei dentro da operação de vocês, virei cliente de vocês, me tornei cliente de vocês, porque eu comprei primeiro o seu SDR. Depois eu comprei o teu vendedor. E depois eu comprei a tua operação. Então, nota-se que em cada etapa eu criei um vínculo, um relacionamento, a pessoa me vendeu e eu comprei a ideia dessa pessoa. Eu comprei a pessoa. Entendeu? Então, o segundo ponto aqui, cara, é justamente, depois de você, claro, identificar os canais que fazem sentido pra trazer esse volume de contrato, onde que você vai atuar, se vai ser no YouTube, se vai ser na rede de pesquisa do Google, se vai ser no Instagram, você aprender a criar relacionamento. Eu, irmão, talvez um dos maiores aprendizados na minha trajetória, tomar um golezinho de café, ó. Pessoal, que eu ganhei uma cafeteira da minha mãe essa semana, um dos maiores aprendizados que eu tenho nessa trajetória foi aprender a criar bons relacionamentos. E digo mais pra vocês, tá, pessoal? Relacionamento vai te levar a lugares e a contratos que você nunca imaginou. Eu fechei contrato com figura pública, que eu nunca imaginaria trabalhar, cara. Pessoas a um passo de estar na... Poxa, é eu, irmão, uma pessoa aqui e a outra aqui, cara. Essa outra pessoa tá na Globo. Vocês estão entendendo isso? Mas porque eu criei um relacionamento e uma pessoa tá me fazendo uma ponte, eu estou a um passo de estar... Cara, vocês estão entendendo que o relacionamento te leva a lugares que você nunca imaginou? E o que eu aprendi fechando 300 contratos foi que relacionamento é muito importante? Agora vamos pro terceiro passo, que eu também gosto de trabalhar em passos, né? Cara, outro aprendizado que eu tive fechando 300 contratos. E eu tô sem cola aqui, eu tô falando pra vocês o que tá vindo na minha cabeça de fato. Cara, outro pilar. Eu vendo a solução pro cliente. Eu não vendo problema pro cliente. O momento que você vende uma solução pro cliente... Detalhe, a solução que você vende precisa ter uma boa embalagem pra ser melhor do que as inúmeras outras do mercado. Então, eu, irmão do tráfego, quando eu sento numa reunião de vendas, eu tenho que ser a melhor solução dentre as inúmeras soluções que o mercado tem. Então, nota-se que o resultado tá ligado a eu conseguir resolver o problema do cliente versus eu embalar essa solução numa embalagem premium. Numa embalagem que o cliente pense, cara, eu não posso perder essa oportunidade. E o que eu percebo do mercado? Que falta isso no gestor de tráfego, muitas vezes. Ele não consegue vender uma solução, porque na hora da venda ele cria outros problemas. Comercial, posicionamento no Instagram, site... Ele cria outros problemas, ele não consegue vender a solução. Ou ele até vende a solução, mas a solução está mal embalada. E como que você embala bem a sua solução? Bom, aqui na descrição desse vídeo, você tem acesso à minha proposta comercial de alta conversão. A proposta, por sinal, que eu usei pra fechar mais de 300 contratos nesse mercado. E aí eu te mostro como que eu, hermano, embalo a minha solução pra ela ser a melhor dentre as inúmeras do mercado e faço o cliente dizer sim pra ele se tornar meu cliente aqui dentro da minha operação de tráfego. Então, vamos recapitular aqui que você tem a oportunidade de acessar a minha solução, a minha embalagem e vender isso pro mercado. É muito mais simples. Você pode chegar no resultado muito mais rápido. Inclusive, dezenas de alunos estão fechando contratos todos os dias com a minha proposta de alta conversão, que está aqui na descrição desse vídeo. De fato, o que me trouxe resultado e me fez fechar esses 300 contratos não foi saber tráfego pago. Acho que você percebeu nesse vídeo que não foi isso, né? Mas foi sim identificar os lugares onde eu vou conseguir fechar esses contratos, onde eu vou atrair o cliente até mim. É eu aprender a criar um relacionamento e, principalmente, resolver o problema do meu cliente e fazer uma embalagem que faça com que a minha solução seja melhor do que as inúmeras outras do mercado, tá? Esses 300 contratos que eu fechei foram mais ou menos 100 contratos por ano. É totalmente possível que você também consiga, desde que você, claro, leve com você o que eu acabei de dizer aqui nesse vídeo no canal do Hermano do Tráfego. Meus queridos, estamos juntos. Não deixe de se inscrever no canal, curtir, deixar teu comentário aqui embaixo se você gostou desse vídeo. E eu te vejo no próximo. Valeu!